Oi meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vim trazer pra vocês uma tiara super linda, né, uma tiara trançada com pérola a metro, né, essa pérola que a gente já compra assim, um fiozinho, com esse fiozinho de cetim roliço, ó, que a gente compra a metro também, tá? É, como que a gente vai fazer essa tiara? Você vai pegar o tamanho da cabeça da bebê, tá? O tamanho da cabeça, no meu caso aqui, 40 centímetros, tá bom? Então, é, a princípio, a gente vai fazer o regulador, né, já deixei o meu colando, a gente vai fazer o regulador com elástico, porque essa tiara, ela não estica, então a gente precisa de um regulador. É, eu vou deixar na descrição do vídeo como que eu fiz esse regulador, não é difícil, tá? E eu só não vou fazer pro vídeo não ficar muito longo. Então, vamos lá. Eu fiz o regulador, eu vou deixar ele no cantinho. Aqui, eu vou pegar seis pedaços de 42 centímetros, tá? 42 centímetros, seis pedaços desse fio e três pedaços desse de pérola, tá bom? E a gente vai organizar dessa forma. Um fio, uma pérola, um fio. De novo, um fio, uma pérola, um fio. Depois, um fio, uma pérola e um fio. Essa vai ser a, é a ordem, tá? Ó, vai ficar dessa forma, nessa ordem, tá bom? E agora, a gente vai pegar a fita número três de cetim, tá? E vamos fazer o quê? Vamos passar uma cola de silicone. Isso aqui, a gente segura, pra não soltar. Assim. Deixa assim, pra não soltar, ó. Na partezinha fosca, a gente passa a cola, ó. Vamos passar uma cola de silicone. Vou deixar a minha cola aqui em pé, porque ela já tá acabando. E agora, a gente vai posicionar aqui, ó. Tá vendo? Vamos posicionar aqui. Deixa essa parte aqui sobrando, porque aqui a gente vai colocar o regulador. Tá bom? Então, ó. Pega mais um pouco de cola. Pode botar bastante cola, porque essa parte aqui não pode soltar. Agora, a gente vai pegar, vai passar cola na outra parte. E vamos colocar, dessa forma, o regulador, tá? E vamos deixar secar. Tá bom? Deixei secar um pouquinho. Agora, eu vou passar uma cola... Nessa parte... Toda. E nessa parte toda. Tá? É muito importante que essa fita seja a número 3, tá? Porque se for a mais fininha, você não vai conseguir... Pegar essa parte aqui toda que ficou larguinha. Tá bom? Esse elástico aqui também, se você quiser usar o mais largo, também pode. Tá? Vai ficar mais grosseiro, mas também fica bonito. Tá vendo? Ficou assim. Dessa forma, ó. Vamos botar um bico de pato aqui pra segurar. Com muito cuidado pra não puxar a fia. E agora, a gente vai fazer a trança. Tá? Vamos botar aqui em cima. Só pra segurar, pra não ficar... Saindo do lugar. E vamos separar... Os três. Assim, ó. Não é difícil, não. É só ter detalhe, né? Ter calma. Não é difícil, não. Então, aqui, a gente precisa bastar bastante cola pra poder não soltar na hora que a gente for trançar. Então, agora, a gente vai fazer uma trança normal. Tá? Vamos fazer uma trança normal. Sempre pegando três... De três em três. Então, ó. Deixa eu levantar aqui. Fica mais fácil pra... Ó. Pronto. Vamos trançar. Normal. Esse passou pra baixo. Esse passou pra cima. Agora, vem com isso do lado. Uma trança normal, gente. Quem não sabe fazer trança, primeiro tem que aprender a fazer a trança. Ó. Ajeito pra ficar certinho. Fica super luxuosa essa faixa. Eu vim trazer só como que faz a faixa. Bom, e o aplique de cima, você pode colocar o que você quiser. Flor ou laço. Eu vim só fazer a trança. Só vim ensinar a fazer a faixa. Isso aqui vai ser pra um batizado. Minha cliente pediu. E eu, como não tenho no canal ainda, vim trazer pra vocês. Olha como que fica lindo. Super bonito. E fica confortável, tá, gente? As minhas clientes gostam... Gostam dessa faixa. Primeira vez que eu fiz, eu achei que fosse ficar muito grosseira. Achei que fosse ficar muito... Bruta, né? Mas não ficou, não. A mãe falou que ficou super confortável no bebê. Quem quiser passar o vídeo, pode passar pro final, tá? Pra fazer o arremate no final. Eu não vou passar... Não vou pausar o vídeo porque eu tô fazendo... Porque às vezes tem gente que ainda não sabe fazer a trança. Então, eu tô mostrando como que faz. Sempre ajeitando... Sempre pegando as três. Não vou te rirando. Não vou te rirando. Obrigado. Estão chegando já no final. Estou aqui só para não desmanchar. Agora a gente vai fazer o final, tá? Vou botar aqui. E pronto. Então, ó, ficou dessa forma. Olha que lindo. Super bonito mesmo. E aí, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai marcar os 40 centímetros do tamanho da cabeça da bebê, né? Aqui é o pedacinho para a gente poder passar do regulador. E vamos medir agora 40 centímetros, tá? Vamos medir começando daqui. Ó, vamos começar daqui. 40. É uma bebê de seis meses, tá, gente? 40 tá aqui. Ó, deixa eu pegar esse verdinho e vou colocar aqui. Saúde! Então, essa parte aqui que a gente trançou nem vai precisar, né? A gente vai cortar agora. Quer falar, meu filho, alguma coisa? É aqui. Ó, desfiz essa parte, né? Na verdade, eu fiz maior. Porque como a gente vai trançando, a gente não tem muita noção do tamanho que vai ficar. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar a cola de silicone... Na parte aqui da fita, de novo, igual eu fiz na primeira vez. Vou pegar aqui e vou cortar. Vou colocar aqui certinho. Segura um pouquinho. Eu não gosto de usar cola quente aqui, nessa parte. Aqui tem que ser cola de silicone mesmo, pra ficar mais seguro de não soltar, tá bom? Ó, a gente tá na parte de dentro, né? Ó, a gente tá na parte de dentro. Eu vou fazer assim. E vou posicionar aqui, tá? Ó. Faço nossa colinha. Tem que ser com muita delicadeza. Não adianta, não adianta querer fazer de qualquer jeito, porque não vai ficar legal, tá bom? Então, vamos fazer com calma. Vou cortar aqui. Um vídeo um pouquinho longo. né, bem... Mais demoradinho, mas... Que é uma peça que você pode vender aí por 40 reais, 35, tranquilamente, tá? Tá? Que é uma peça que fica muito bonita. Vou botar esse bico de pato não, porque ele tá ferrujado. Vou botar... Vou botar esse aqui. Ó, gente, tá pronta a faixa. Olha que coisa linda. Deixa eu focar que fica o trançado. Ó, não machuca. É confortável. Tá vendo? Ó, aqui tem a regulagem que eu vou deixar na descrição aí. O passo a passo, né, que já tem no canal. E é isso, meninos, ó. Espero que vocês tenham gostado. Vou botar uma flor bem bonita aqui. Mas, não vou mostrar a flor agora. Vou até fazer um vídeo da flor pra vocês. E aí, vocês... Podem acompanhar o passo a passo da flor que eu vou colocar aqui também. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo da flor. Tchau.